Aê, bate continuo, esse aí é o filho da puta Esse é o DJ Silva, caralho Esse é o Cauê original, filho da puta Pega a referência, puta Duas amiguinhas se envolveram com a gente Tava eu e meu amigo Foi tudo de repente sozinha Já a pavora as duas juntas é perigosa Além de bonita, essas mina é muito esposa Além de bonita, essas mina A Jéssica é um perigo A Gabi é um perigo Deu uma cavalgada que ia acabar comigo A Jéssica é um perigo A Gabi é um perigo Deu uma quicada que acabou com o meu amigo A Jéssica é um perigo A Gabi é um perigo Deu uma cavalgada que ia acabar comigo Deu uma cavalgada que ia acabar comigo Passa a linguinha no saco Vira a cabeça do pau Sequência de pula, pula Essa puta é profissional Sequência de pula, pula Essa puta é profissional Passa a linguinha no saco Vira a cabeça do pau Passa a linguinha no saco Vira a cabeça do pau Passa a linguinha no saco De repente sozinha já apavora as duas juntas É perigosa Além de bonita, essas mina É uma gostosa Além de bonita, essas mina A Jéssica é um perigo A Jéssica é um perigo Deu uma cavalgada que ia acabar comigo A Jéssica é um perigo A Gabi é um perigo Deu uma quicada que acabou com o meu amigo A Jéssica é um perigo A Jéssica é um perigo Deu uma cavalgada que ia acabar comigo Deu uma cavalgada que ia acabar comigo Passa a linguinha no saco Vira a cabeça do pau Sequência de pula, pula Essa puta é profissional Sequência de pula, pula Essa puta é profissional Passa a linguinha no saco Vira a cabeça do pau Pau, pau Vira a cabeça do pau Pau, pau Vira a cabeça do pau A CIDADE NO BRASIL